Essa questão agora, né, que a gente estava comentando, sempre esteve em cargo de gestão, né, tem a sua carreira artística, tudo, e depois começou aí os cargos de gestão, essa carreira de gestão na prefeitura de Cuiabá, com o Mauro Mendes, depois no governo do estado, secretário de cultura, esporte e cultura, chefe de gabinete do governador, então, assim, teve, assim, essa vasta carreira aí em gestão, agora é legislativo, o que que muda agora? Eu tenho falado com muita, eu falei isso muitas vezes durante a campanha, eu acho que as pessoas que se sentem preparadas têm que se colocar à disposição, sempre fui entusiasta desse pensamento. Em 2012, quando eu fui candidato a vereador pelo município aqui de Cuiabá, eu não tinha nenhuma vivência na gestão, mas eu era um cara que gostava de política, sentia que podia contribuir, então, era apenas artista, empresário, mas me coloquei à disposição. E aquilo, aquilo foi um momento que a gente, foi um grande aprendizado pra mim, eu tive uma votação expressiva, não consegui me eleger pela questão de coeficiente, né, como tivemos casos aqui, tinha uma votação muito boa, mas faltou votos pra legenda, não deu coeficiente eleitoral. Agora, eu acho que muda pelo estágio, né, os últimos dez anos, como eu falei, fui secretário do município, fui secretário do estado, tive um período de um ano que eu passei na assembleia, entre o estado e o município, então eu me sinto mais preparado. Eu aprendi, eu sei como funciona a burocracia na prefeitura, sei quais são as funções da prefeitura, fui na, tive um período na assembleia, entendo o funcionamento da casa, tive um período grande agora como secretário do estado, então, entender o funcionamento, entender as demandas, saber as amarguras, saber qual botão apertar, penso que vai facilitar muito pra que eu faça um bom mandato. Um mandato que, eu sou um cara de resultados, né, uma das minhas marcas como gestor é fazer entregas. Sim. Tenho orgulho da gestão que eu aprendi a fazer com o governador Mauro Mendes, o Mauro pra mim, eu já falei isso diversas vezes, o maior governador da história desse estado, faz gestão, toma decisões amargas, mas pensando sempre na floresta e não só na árvore. Então, eu pego esses ensinamentos, pego essa história, pego essa vivência, pego a hora que eu sento pra conversar com o prefeito, a hora que eu sentar pra conversar com um dirigente de algum segmento, de já ter vivido essas amarguras, de entender o que ele tá passando, pra poder, conhecendo a máquina pública, ajudar a buscar uma solução no governo do estado pra que as ações aconteçam. Então, eu me sinto muito preparado e isso foi o que me impulsionou a me colocar à disposição. Então, eu chego muito confiante, muito animado, com a certeza que vou poder contribuir e essa função do homem público, né, contribuir pra melhorar na sociedade.